Música Incêndio consome veículo Nas proximidades da avenida Antônio da Rocha Viana O carro modelo COV tinha acabado de abastecer O prejuízo para o proprietário foi total A reportagem é de Lenilda Cavalcante Veja Nós estamos em frente ao residencial São Martim Aqui nas proximidades da Antônio da Rocha Viana Olha a dificuldade, mostra ali a dificuldade Dos homens do corpo de bombeiro De conseguir chegar aqui Olha só Pronto Agora eles conseguem chegar E eles vão dar início Vamos tentar atravessar e ir para ali que a gente vai pegar melhor Tem que correr mesmo, porque o povo aqui está muito forte Aí, ó Nessas horas A gente corre mesmo, olha só Mostra ali o Itapuã, leva para lá o Itapuã Vai começar ali o... Começar... Vai começar agora aí o... Debelar as chamas E o trabalho do corpo de bombeiro Do bombeiro Realmente... Aí você vê, olha, infelizmente não vai... Não vão poder salvar absolutamente nada Isso afasta um pouco Esse... Na verdade não é o... Olha só A quantidade de fumaça que... Que sobe nesse momento Aurelis, você viu Em que parte começou a pegar o fogo? Eu estava na traseira do carro Eu não vi, né? Eu ia... Eu vi quando o cara me apitou lá atrás Aí quando eu olhei ele falou pra mim que estava pegando fogo Aí foi na hora que parou Aí que eu peguei o extintor e fui lá Estava pegando fogo Tentei apagar, mas não consegui Tinha muito fogo, então? Estava embaixo, né? O fogo estava vazando gasolina No tanque Estava vazando gasolina no tanque, então? Ah, os moradores aí disseram que vira o fogo Começar pela parte elétrica ali onde tinha o som Então você acredita que não foi? Não, eu estava na frente dirigindo, né? Começou por trás Se não pegaria você? Com certeza E a bateria fica aqui atrás também? A gente também Foi perda total, dá pra perceber Era o seu único meio de trabalho? É, segundo, né? O meio de transporte contínuo pra trabalhar, né? Pra ganhar o ponto de guardia Isso aí é o meio material lá e muito importante, né? Melilda Cavalcante para o Gazeta Ler Música 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 Música